oi gente pra nós aqui mais uma vez aí fazendo um vídeo de the hunter classic canal caçador que quem fala é o soldado gf-28 beleza estamos aqui fazendo a missão dois aí do lobo cinzento missão é essa aí que pede que você abata aí três lobos né não fala se é lobo macho fêmea então a gente vai estar encontrando um lobo aí vai estar batendo pra tá contando pra nossa missão beleza a galera que não é inscrito no canal se inscreva no nosso canal daquela força olha aqui que já é inscrito aí muito obrigado vou tá levando aqui a sete milímetros essas sete milímetros aí tá levando aqui também nosso arco snakebite aí e a pistolinha 10 aqui beleza tô levando também chamariz aí do veado do elk aqui também chamou lobo o elk fêmea a urina e o tristende aqui pra dar um auxílio aí na nossa caçada aí vamos ver aí que que a gente encontra sem que a gente abateu o primeiro animal aí a gente sempre vai estar mostrando aí pra vocês lembrando que o foco aí é a missão do lobo tranquilo até já volta aqui pessoal primeira etapa aí da missão do lobo fala aí pra tá se abatendo o lobo não fala se é fêmea ou macho chamou um aqui eu montei aqui o tristende e aí tô chamando ele aqui pra ver se ele vem o tristende mais cedo aqui apareceu esses dois e a do mula aqui ó esse aqui aqui eu tô colocando o tristende mais cedo ali como o terrifcaязo aqui aqui ele gente não vai captando ele tá vem tristende mais aqui pra vocês tv horbeck dcs rio show ou algumas cedo e aqui já Beleza, bem embaixo aqui ó, agora sim, batei em um, vê se os outros dois vão vir, bicho, nem parou aqui, só a sombrinha lá ó, voltando aí mais uma vez, tá vendo outro lobo ali, Deixa eu ver quantos metros ele tá, 19 metros, tá passando ali na calada, cara meu filho, vê ó, mais um, vê se vem outra aí, a gente volta novamente ok, só tem um aqui, dois, falta mais um, volta aí pessoal com mais um lobo aí, uma fêmea, se ela vai vir aqui, tentando fazer o abate dela aqui, deixa eu encostar aí, o meu rastro, terceiro lobo aí, vamos ver se já contei pra, a nossa missão aí, melhor dizendo, primeiro aqui, uma fêmeazinha, rodou nessa missão lá, mais um aqui, eu até corações, segundo aí, mais um aqui, completando a nossa missão aí, beleza, então é isso aí, abatei três lobos, missão dois aí, outros animais vieram aqui, e aí, e aí a gente volta aí com a, com a terceira missão aí, daqui a pouco aí, beleza, no outro vídeo, galera que não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal aí, canal Caçador, Soldado GF28, e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, tá que tá ali, chamando um lobo ali, valeu gente, fui, até o próximo vídeo, e aí,